Eu entendo que tem muito voto, entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira o dia de hoje, estava o Datafolha dando 51% a 30 e pouco, então vencemos a mentira, temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. A mensagem é que o Brasil, levando em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, que está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais o que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu no dever de se vacinar. Então, nós só temos dados positivos, que acredito, como vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, quatro semanas, não três, como geralmente acontecia, dá para explicar bem à população o que aconteceu. Como disse a vocês, há o sentimento de pessoas que a vida dela ficou um pouquinho pior na questão econômica, e a gente reconhece daí, mas vamos agora, com mais ênfase, mostrar para essas pessoas, se nós reconhecemos que o poder inquisitivo dela caiu, mas a economia está recuperando bem, e isso se fará presente de forma positiva em um curto espaço de tempo. E mostrar que certas mudanças, às vezes, não vêm para melhor. Você pode mudar para melhorar ou para piorar.